Se as águas do mar Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vá Se as tristezas dessa vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não pode estar atrás Segura na mão de Deus e vá Se a jornada é pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus e vá Orando Jejuando Confiando Confiando E confessando Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Pois ela, ela te sustentará Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus Que paz Segura na mão de Deus 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 Segura na mão de Deus